E eu vou, Kadocchi Kopp, cu deporte. 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 como é bom, como é bom. Nós estamos falando constantemente com nós. A gente pensa que o menos é bom, mas é culpa da cansa. E você tem algum problema com os deputados? Sim, quase dentro do deputado não se parece, não é o básico, só para a roupa de B.A. tem muita gente preparada mentalmente e físico para não poder coerir. Interessante, fanaticada de YMCA. Você está em vida, não? Sábado, aqui, nós estamos buscando um bruxo grande para nós ficarmos fãs 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 para nós ficarmos fãs 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 Sim, sim. Quero fazer o primeiro jogo aqui na Ruga Juniors, 8 horas. Sem falta. Vamos ganhar. Vamos apoiar. No semestre de bolso. A defesa do último jogo, de dois, de três, de quatro quartos, vai estar tremendo. O plano é para manter a defesa? Demis. Agora não perde a cabeça. Não sei o que vai fazer. Nós temos que executar. Vamos para parar um pouco. O último jogo tem três block shots. Tremendo. E não tem sentido para quebrar na moral. Tu já está preparado? Tem um bom tempo para você? Tem um bom tempo. Tem um bom tempo. Tem uma experiência que está chegando aqui. Então, vamos começar a fazer um tempo bom. Então, agora eu vou chegar em cima. Tem um bom tempo. O coach me está em volta. O que é? Você está em volta? Também. Ele está em Colômbia. Ele está em volta. 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 Olha eu. Ele está em volta. 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 Então, eu tenho um tempo de rush. Então, eu tive que ter meus thêm. Então, eu, como capitão, tenho mais de minhas bandas também. Mas eu me lembro de que eu me lembro de minha ofensa mal, que eu comecei a durar minha defensa. Eu me lembro de estil bala, então eu me lembro de uma banda, se não é uma ofensa, mas é uma defensa. E a gente não está treinando assim, uma uma uma, não está treinando duro. Mas é muito treinando, se não sai, eu me lembro de que é um treinando. Mas eu lembro de que a defensa não está 100%, mas agora de três, quatro, quatro, a defensa funciona e depois de que eu vou te dar um breakthrough também, não? Sim, agora eu me lembro de que eu me lembro de que eu me calma para ficar aqui, para me concentrar e calma para ficar aqui. Então agora eu me calma, mas eu me lembro de que eu me lembro de que eu vou assim, e o que eu me lembro de que eu vou assim, e o que aconteceu é que ela funcionou bom. Eu acho que então posso sair com fortes, elas não podem parar para ficar aqui? Então nós precisamos receber o partido emitanso para ficar aqui na div Ita Badesabra quanto tá? ีonden som? Sim, eu cueva para os jogadores quem morremmente no tempo para fazer um bom pequeno stretch. E agora nós vamos morrer para um golpe aqui, para a against- treateda criação e terきます. E a defensa é sólido, Tómalo? Ele tem saber que é que tem o tempo como é que animar, mas ate muito do treino, um lance tênado. Um tanto treinamento não estava com muita Forte Kam amazon não está muito suave e ele sensitive drive só. não está passando bom, não está o break bom e é como a principal, não está escutando-me. Quando eu não conheço a perda, praticamente, eu sinto que eu não estou em controle do equipe. Eu estou pensando em algo, então, durante uma hora eu saio para o outro. E agora, eu estou reparando e aceito a caminhando. Feito a perda acaba, o coach Richard está me ensinando, ele faz parte de coisas que não conhece o treino e vai bom. Incluso, abriendo o off-hand, jogando 4 corners, vai ropa e bom. E aceito é a coisa principal. Se não se escuta, não se escuta. Se não se escuta, não vai perder, trobe. O que eu vou fazer é a decisão de uma manhã. Eu estou orgulhoso de um time que é um bom time e nós não podemos ir. E aceito é que nós esperamos dois gols contra o YMZ, significa que o YMZ é um bom equipe e nós não podemos estimular. O YMZ está com um bus de fernade de gotam. O que você está chegando? Bem, eu vou estar com um time de fernade, quando nós temos um bus, para eu esperar que nós estamos chegando em um candidato, que nós podemos ir equivalente a dois bus. Eu vou estar com um parado para a Croácia, não? Vale, tá Rondô, não? Então, sim, tá Rondô? Assim é, assim é. Ei, dos amigos Roberto, esta Croácia é a única na rua que chegou. Não dá um parado para deixar another prostituição. Vamos, é garaceей. Não dá um barco da croácia. Vamos, sim, vai com um por droga. E aí?